Olá galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo aqui pra vocês falando todas as novas novidades que foram por enquanto vazadas da nova atualização do Anime Fighters, tá bom pessoal? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá pessoal, vou falar um pouquinho sobre a atualização do Anime Fighters e só pra avisar que se ficar um tempo sem, né, sem, sem live aqui no canal, todo dia vai ter vídeo, mas se não tiver live aqui no canal, pessoal, é porque eu vou estar um pouco cansado, tá bom pessoal? Por causa dessa semana, na semana de prova e tal, ou porque parece que o meu simulado vai ser adiado, tá bom pessoal? Então ele vai começar um pouco mais cedo do que eu pensava. Então, talvez fique sem live alguns dias, mas todos os dias vai ter vídeo, mas vamos lá. Vamos falar primeiro sobre, a primeira coisa que é muito importante, sobre qual vai ser o update. O update vai ser Jujutsu Kaisen, provavelmente. 100% de certeza? Não, tá bom pessoal? Não é 100% de certeza que vai ser Jujutsu Kaisen, mas pelo que parece, né, Jujutsu Kaisen vai ser sim o Anime, né, da atualização. Vamos lá, eu vou estar colocando aí na tela uma foto da... qual vai ser o mapa, tá bom? Esse mapa que tá aparecendo aí na tela, provavelmente é muito parecido com o de Jujutsu Kaisen, né, lembra muito. Não quer dizer que vai ser o de Jujutsu Kaisen, mas pelo que parece sim, vai ser o de Jujutsu Kaisen, tá bom? Por causa, né, que a gente já tava especulando que seria o Jujutsu Kaisen ou o Boruto, né. Mas isso não tem nada a ver com Boruto, nem Naruto e tal. Então provavelmente sim vai ser Jujutsu Kaisen. Vamos colocar 90%, tá bom pessoal? A atualização vai ser Jujutsu Kaisen. Eu coloco esses 10%, porque não quer dizer que vai ser Jujutsu Kaisen, provavelmente vai ser, né. Então não tenho 100% de certeza que vai ser Jujutsu Kaisen, mas se eu tiver 100% de certeza, eu vou estar fazendo um vídeo direitinho, tá bom? Mas vamos lá, né. Agora vamos falar sobre a maior novidade que provavelmente vai ser dessa atualização, que vai ser as roletas, tá bom pessoal? As roletas vão ficar aqui embaixo da mochila, tá bom? E vai ter dois tipos de roleta. A roleta diária e a roleta com Robux. A roleta diária, você vai poder estar roletando ela. E a porcentagem, né, de chance de estar conseguindo alguma coisa é todas as mesas, tá bom pessoal? Então é o seguinte, você vai roletar, né, e a roleta vai ter o quê? A roleta vai ter boost, tá bom pessoal? Boost de dano, de yen, né, de luck. Que não dá pra saber quando você roletar vai ficar quanto tempo de luck, ou quanto tempo de tal coisa, ou etc. Ou se vai aumentar aqui, tá bom pessoal? Aqui embaixo. Mas pelo que parece, você vai conseguir aqui embaixo, né, por um tempo específico, tá bom pessoal? Isso é muito da hora, porque também vai ter, né, a roleta diária. Então a roleta diária vai ser muito bom pra quem não gacha Robux. Mas a roleta de Robux, né, pessoal, você vai poder estar pegando várias coisas. Então, mãe, ela vai estar custando 99 Robux, pelo que a gente viu na live. Ele pode diminuir ou aumentar, né, a quantidade de Robux. Mas provavelmente, né, vai ser, né, 99 Robux. Então isso é muito bom, né, 99 Robux pro pessoal, né. Não é tão caro, né, mas também não é tão barato, né. Mas é a mesma coisa que a Game Pass de Luck, né, a primeira Luck. Então é bom, né, o preço tá, eu acho que justo, pelo que eles vão dar, né. E também é uma coisa que é muito da hora. Eu vou estar, vai estar aparecendo aí na tela uma foto, né, de uma das roletas. E vocês estão vendo aquele personagem ali, que é a Megumin, tá bom pessoal? Pra quem não sabe, no começo do jogo, né, a gente pode ver que esses personagens aqui, né, tem esses personagens aqui que você tem que pagar Robux. Na época, né, tinha o Kira, o Goku Drip, a Megumin, eu acho que mais um. Agora eu não me lembro qual é, qual é, né. Então, pra quem não conseguiu pegar a Megumin e gosta, né, do personagem, quer pegar ele e tal. Eu não sei se ele é Ford, se ela é Ford, né. Mas, o pessoal que quiser pegar, né, o personagem, você vai poder ter a chance de tá pegando linha e roleta alguns personagens, talvez, pagos e Robux, né. Alguns novos ou alguns antigos, como o Goku Drip, o Kira e tal. Eu não sei se essa porcentagem tá certa, se vai ser 17% pra cada Boost, né. Eu acho que, tipo, os personagens que você teve que pagar Robux, né, você vai ter que gastar um pouco, vai diminuir um pouco a porcentagem, e a porcentagem de alguns Boosts vão aumentar. Por exemplo, a de Lucky vai ser um pouco menor, a de Susp vai ser menor ainda, a de Dinheiro é, tipo, razoável, a de Dano vai ser, provavelmente, a maior porcentagem, né. Que é sempre assim, né, por exemplo, que nem no Trial. No Trial, né, no Trial, os Boosts mais fáceis de pegar e a de Dinheiro, o de Dinheiro é de Espada, os mais difíceisinhos, né. São o de Lucky e o de Xp. O de Xp vai ser mais difícil, então, provavelmente, a porcentagem, né, de chance de ver o de Xp vai ser a menor. Vamos só. E essas foram as novidades por enquanto, né. Eu peguei essas novidades, né, na live, né, do criador do jogo, tá bom. Então, ele faz lives, eu não sei se ele faz todos os dias, né, ele faz alguns dias, mas, pelo que parece, ele tá fazendo live, ele tá fazendo, vai fazer live, eu acho que, um dia sim, um dia não, talvez, um, duas, três ou quatro vezes por semana. Talvez ele faça, tipo, todos os dias, né. Mas é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.